Cultura, 18 anos com você! Estamos de volta com o Bem Viver. Hoje o assunto é o Thaís Chichuan e eu recebo o professor Ricardo Silva Teixeira. Então, Ricardo, falando um pouquinho das aulas, como é que elas são feitas? Como é que elas são ministradas? Olha, as aulas a gente divide mais ou menos em 3, 4 partes a aula, sendo que cada turma é uma turma, né? É para idoso o tipo de aula é um, para criança é outro, para adulto é outro, entendeu? Mas todos eles têm essa mesma sequência, assim. A gente começa, depois a gente vai ver nas imagens, a gente começa... Você já quer que a gente coloque? Fica mais fácil de explicar? É, já colocando o que a gente vai falando. Que a gente tem as imagens, né? A gente até não pôde colocar a sequência da aula inteira, porque era muita coisa. Aí, por exemplo... Aí a gente começa a acordar o corpo que a gente fala. A gente vai trabalhando desde lá dos pés, fazendo exercícios com os pés, depois a perna, depois joelho. Aí a gente está trabalhando as articulações todas, ó. Trabalha a articulação lá do calcanhado, turnuzelo, do joelho, da perna, do quadril, né? Do pescoço, das duas pernas, fazendo a movimentação para lá e para cá. Esse aí é um exercício ótimo para a musculatura da perna e o joelho. Porque você faz tipo uma mola, você vai descendo e subindo. Esse aí já é para o joelho, é específico para o joelho. Então, assim, a gente trabalha o tai chi, ele é indicado tanto para a criança que está em desenvolvimento ósseo e muscular, para adulto, para aliviar as tensões, para idoso, para a questão dos reumatismos, das artrizes, das artroses que acometem da idade mesmo. E esses movimentos, por exemplo, são para você adquirir mais flexibilidade e concentração. Todos esses movimentos, esses exercícios, têm a respiração como base, né? Tudo a gente respira, inspira, aí ó, você solta o ar, depois vem, inspira, e tudo na maneira, no ritmo da sua respiração natural, uma respiração calma, né? Então, aí a gente fez só alguns exercícios de alongamento. De alongamento. Depois a gente faz, esse aí é o ticum, né? Existe, esse é o ticum para a saúde. Existe ticum marcial, né? Que é aquele ticum para você suportar a dor, né? Que é usado geralmente, pessoas entortam barra de ferro com a garganta, quebra concreto na barriga, várias outras coisas para a pessoa não sentir dor. Esse é o ticum para a saúde, que o ticum é uma troca de energia, é um intercâmbio de energia da gente com o universo, né? Então, são exercícios basicamente de respiração e movimento. O tai chi, são três palavras que resumem o tai chi. É respiração, movimento e pensamento, a mentalização, né? Então, esse é a segunda parte, o ticum, que eu estava falando ali, que a gente fez. Que é um exercício bom para te acalmar, para te relaxar, né? Para trazer benefícios para a sua mente e para o seu corpo. E precisa de muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio. Isso aí é trabalhado nos exercícios de alongamento, né? Tem exercícios também que você trabalha com a coordenação motora, que não deu para a gente colocar tudo aí, por causa do tempo. Esse aí é um estilo yang. É o estilo mais popular que as pessoas fazem aqui no Brasil. Esse é o estilo yang. Aquele que a gente até falou no primeiro bloco. Não é isso mesmo? É, é o estilo mais popular que tem, geralmente, que as pessoas fazem aí no mundo todo, é o estilo yang. Esse outro estilo aí já é o estilo shen, que é um estilo mais marcial, que tem uma liberação de energia. Ele é bem mais complexo de trabalhar do que o yang. Então, tanto que para você começar a fazer o estilo shen, você tem que ter uma introdução com o estilo yang, para ele te jogar no mundo do tai chi, né? Para você ter uma base, para você começar o estilo shen. E não é todo mundo que aprende esse estilo shen também, né? Não, aqui, por exemplo, aqui em Minas, só tem eu ensinando e um outro discípulo do mestre em BH. Então, igual eu te falei, é um estilo bem restrito, né? Atualmente, que o meu mestre está difundindo mais, divulgando mais esse estilo. Aí, agora, o tai chi a gente trabalha com mãos livres e com objetos, que são armas, na verdade, na origem. Aí, é leque, né? Esses leques tinham pontas. Quando a gente vai competir em competições lá na China, o leque tem que ser o leque original, né? Com lâminas na ponta, né? Para você... é de aço a... Abrir o leque. É, pode abrir, porque isso aí tudo é golpe, né? Tudo é golpe que a gente faz com leque. Tem leque, espada, bastão, sombrinha. Dá para você fazer um monte de coisa o tai chi. E tudo usavam como armas na China, né? A sombrinha, o leque. Que outras armas também que eram utilizadas? A espada, né? A espada. A espada utilizada, o facão, a lança. Mas aqui vocês não usam tanto, né? A gente usa muito espada, facão. Usa também? Usa, usa. Ah, beleza. E olha, acho que deu para dar uma boa exemplificada, né? Isso, é. O bom mesmo é ir praticar, fazer... É ir praticar, né? É ir praticar, né? Para você sentir, né? Para você experimentar o seu corpo sentir o tai chi. Que é um momento que, na aula, você pratica a sua expressão corporal, a sua respiração consciente. Porque respirar, a gente respira o dia inteiro, né? Mas a respiração consciente, ela é muito mais benéfica. E através da respiração, você traz a concentração, traz você para você mesmo. E abstrai um pouco do mundo externo, né? Que é tanta pressão, tanta coisa. E é um momento que você está com você ali, né? E esse momento, quando você acaba a aula, né? Você está mais relaxado, mais calmo, né? E se entendendo mais. Porque o tai chi, com o tempo, você vai lendo, sabendo ler o seu corpo. Porque o corpo manda várias mensagens para a gente. Às vezes a gente não tem conhecimento, às vezes a gente finge de bobo mesmo. São alertas, né? O próprio estresse é um alerta para a gente, né? Que a gente deve mudar alguma coisa. Então, tá bom. A gente continua o nosso papo. A gente até vai falar um pouquinho mais sobre os benefícios do tai chi no próximo bloco. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Ricardo, é só ligar no 3559-3902. A gente volta já. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri